Olá, tudo bem com vocês? Friozinho chegando e seguimos em isolamento social. Bom para tomar um vinho. Vamos conhecer os rótulos que selecionamos para o mês de junho? Os assinantes do Plano Essencial vão receber dois belos tintos. Um chileno mais macio e um espanhol um pouco mais frutado. O Antares Cabernet Sauvignon é produzido no Vale Central do Chile. As uvas são fermentadas por cinco dias em tanques de aço inoxidável, resultando num tinto equilibrado e redondo, com aroma de frutas vermelhas, combinando com notas delicadas de canela e cacau. Vai muito bem com carnes vermelhas, massas leves ou queijos curados. Já o Castilo de San Simón, da tradicional bodega Garcia Carrion, é oriundo da região de Rumilha, ao sudoeste da Espanha, feito a partir de uvas da variedade Monastrel, é um vinho de cor rubi com tons violáceos e aroma de frutas vermelhas frescas. De paladar macio e fácil de beber. Diferente dos espanhóis mais clássicos, ele harmoniza com carnes vermelhas magras e massas com molhos leves. Agora, vou passar para os vinhos do plano essencial Brancos e Rosés. O primeiro é o francês Patriarcheritage Rosé, elaborado por um dos maiores e mais tradicionais produtores de vinhos da França, na região do Rhone. É um clássico rosé francês feito a partir das uvas Sensot e Carinhã, com aroma frutado, muito agradável e um bom final de boca. É perfeito para acompanhar frutos do mar, massas leves e saladas. Já o espanhol Marquês de Tomares Liderato, vem lá da região de Rioja, a principal região vinícola espanhola e a mais antiga de denominação de origem. De coloração amarelo esverdeado, ele tem aroma de frutas cítricas com leve toque floral, um sabor frutado e uma ótima acidez. É um vinho sensacional que harmoniza perfeitamente bem com mariscos e peixes leves.